não sei se vai sair não não sai sai aperta o dedinho assim ó é isso é inteligência, aprende coisa mais difícil pega lá olha lá, pega na peta aí ó gente não é que ele tá dando conta gracinha gente mas como é que ele deu conta você vai me ajudar, eu vou tirar você também vai pra nós acabar de pressa doeu a mão? pode tirar vamos nós dois ó é sobrinho e ti tirando ele retirei o doido você vai moer a sua roupa não pode tirar, pode apertar nós vai ter que acabar com isso mais cedo não vamos encher esse borde vamos encher o borde vamos encher o borde você mesmo não gosta do cheirinho então fala com minha velha eu sou o filho do meu pervadeiro eu sou o filho do meu pervadeiro eu sou o filho do meu rosto longuinho você pode me comer um, mas eu não quero dormir sozinho mas se você peidar peru eu não gosto do cheirinho o cheirinho é ruim, não é? você gosta do cheirinho de queijo? eu não não fala um outro versinho aí pra nós enquanto a gente vai tirando o dente não tá lembrando não? não então fala aí você é uma pinha pra mim meu pai eu vou pinhar eu vou pinhar assim porque eu sou filho de caçateiro e o pingo urso tem mais? tem? a vaga quando mais piada fala mais lente a dança e aí eu retiro é bota agora é cheio é mais não? acabou, não acabou?